Vamos louvar! Poderoso Deus e Rei Do céu Ele ordena e faz Com o Teu poder, meu Deus, soberano Deus Ele é maravilhoso Nele eu sou mais que vencedor Pra longe foi a morte Liberdade mudou na sua sorte Ninguém vai nos parar O diabo não pode nos impedir Venha, levante as mãos e cante Meu Deus Poderoso Deus e Rei Do céu Ele ordena e faz Com o Teu poder, meu Deus, soberano Deus Meu Deus Poderoso Deus e Rei Do céu Ele ordena e faz Com o Teu poder, meu Deus, soberano Deus Ele é maravilhoso Nele eu sou mais que vencedor Pra longe foi a morte Liberdade mudou na sua sorte Ninguém vai nos parar O diabo não pode nos impedir Venha, levante as mãos e cante Meu Deus Meu Deus Poderoso Deus e Rei Do céu Ele ordena e faz Com o Teu poder, meu Deus, soberano Deus Meu Deus Poderoso Deus e Rei Do céu Ele ordena e faz Com o Teu poder, meu Deus, soberano Deus Meu rei, meu rei, meu rei, meu rei Ele é poderoso pra fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos Aleluia Meu rei, meu rei, meu rei, pra sempre e sempre Meu rei, meu rei, meu rei, pra sempre e sempre Meu rei, meu rei, meu rei, meu rei, pra sempre e sempre Meu rei, meu rei, meu rei Meu Deus, poderoso Deus e rei Do céu ele ordena e faz Com o teu poder, meu Deus, soberano Deus Meu Deus, poderoso Deus e rei Do céu ele ordena e faz Com o teu poder, meu Deus, soberano Deus Uh! Muito bom!